Olá, amados irmãos, tudo bem? Eu trago a vocês mais um estudo da nossa escola bíblica dominical, dos nossos jovens, que tem como tema a realidade bíblica do pecado. Com certeza, o pecado faz parte da vida do ser humano. Desde que os nossos primeiros pais transgrediram a ordem de Deus ali no Éden, nós também passamos a herdar o pecado. E o pecado só pode ser refreado se nós, de fato, recebermos o Senhor Jesus e deixarmos o Senhor atuar nas nossas vidas. O texto principal diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O resumo da lição fala que o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. O interessante que quando o homem peca, não foi somente o homem ou a mulher que sofreram com a queda, mas toda a natureza, toda a natureza sofreu com esta consequência que o homem teve de pecar contra o Senhor. Pensou que seria exatamente igual a Deus, mas ele não sabia de fato o que iria acontecer. Ele passando a entender agora que ele é pecador e através do seu ato as consequências estariam bem visíveis diante dos seus olhos. Por que não dizer? Também afetaria toda a humanidade. O nosso objetivo da lição ou os objetivos dizem assim, compreender o que é pecado, conscientizar das consequências do pecado e também mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Esses são os objetivos que nós precisaremos alcançar até o término da nossa lição. A palavra do Senhor está registrada aos romanos, capítulo 3, versos 9 a 18, que diz assim, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois adantes demonstramos que tantos judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com língua trata-o enganosamente. Peçonha, diáspedes, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o quadro caótico da humanidade que Paulo vai descrever. E todos nós estamos sujeitos a estarmos sendo vulneráveis ao pecado. Sim, sim. Mesmo nós, os cristãos, não estamos totalmente livres de pecar, de transgredir a lei do Senhor. A introdução diz, uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois ele nos criou para que fizéssemos o que é certo e justo. Essa prática do que é mal se chamamos de pecado. Algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflito com aqueles que cercam e com aqueles que os criou nesta vida e que pode levá-lo ao inferno na eternidade. Ou seja, essa prática do mal, denominada pecado, ela pode trazer consequências do homem relacionado ao seu próximo como principalmente relacionada ao pai que está no céu. Então há essa situação, esse problema muito sério que só pode ser resolvido com a presença do Senhor Jesus. Vamos lá. O que é pecado? Falaremos um pouquinho sobre o conceito extra-bíblico sobre o pecado, o conceito bíblico sobre o pecado e a origem do pecado. Vamos lá então. Conceito extra-bíblico sobre o pecado. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento humano. Isso significa que qualquer coisa que lhe seja dita e que corresponda a uma reprovação por seus atos errados poderá ser intelectualmente rachaçada. Ou seja, tudo por meio do intelecto, por meio das filosofias, alguém pode relativizar o pecado, dizendo ser certo ou não, segundo aquilo que ele entende. Mas nós vamos ver que o pecado, de fato, ele existe, independe se eu vou concordar com ele ou não. Mas ele é uma realidade. Não basta eu tentar defini-lo de forma intelectual, mas não vai ser assim, não vai adiantar, porque bíblicamente o pecado existe. Há uma corrente também que diz que o pecado é um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que se os oprimidos estiverem livres dessa opressão, não cometerão pecado. Ou seja, alguém peca porque tem alguém que está lhe oprimindo. Quer dizer, então alguém está pecando porque está vivendo sob pressão. Também não é isso que a Bíblia ensina. Homens de Deus viveram sob pressão, mas não transgrediram, não negaram a fé, permaneceram fiéis. Então, essa linha de raciocínio não procede. Outra ensina que ações como a violência e o desasusto sexual não tem uma origem espiritual e sim material, pois se o homem é fruto de uma evolução, esses elementos são traços característicos dos animais passados geneticamente. Então, nós vamos entender que alguém vai dizer que essa questão de violência, desse desajuste, isso vem de uma outra fonte. de uma fonte, por exemplo, como diz aqui, evolutiva. Queridos, uma coisa é alguém querer ensinar a evolução. Outra coisa é a pessoa querer contrariar o que a Bíblia ensina. Mesmo que fosse essa questão, mas não há um respaldo. Por que não fala ali que foram, por exemplo, sem ser o homem é a mulher que pecou, que foram outros. Não. Fale exatamente que foi Adão e Eva que cometeram o pecado. Então, não tem como nos eximir colocando uma culpa sobre um ser que está, segundo eles, em um estado de evolução. Não tem como. Ainda há aqueles que vão dizer que o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual. Pois, para eles, se Deus não existe, logo, o pecado também não existe. Isso é certo. Se alguém não acredita em Deus, também não vai acreditar que há pecado e nem que há condenação eterna, logo, para que ir para o céu, se não existe Deus? Então, a ideia dos intelectuais, dos teólogos liberais, é trazer essa teologia liberal que vai deixar a pessoa livre para escolher aquilo que ela quer crer. Porém, para a salvação, eu preciso crer no Deus da Bíblia. Para combater o pecado, eu preciso crer no Cristo e no Espírito Santo da Bíblia. Não tem jeito. Bíblia sagrada. Não tem jeito. O conceito bíblico sobre o pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. E uma das palavras mais simples que nós definimos a questão do pecado é... O que é pecado? É errar o alvo. Ou seja, você tem tudo. Você tem as ferramentas, você tem um arco, você tem a flecha, você tem tudo para acertar o alvo. E olha, eu vou dizer até uma coisa, que esse alvo não está longe de você. Esse alvo está próximo de você e, mesmo assim, você erra o alvo. Ou seja, Jesus está perto de mim, está perto de você, está perto de nós. Mas, ainda assim, de repente, eu não consigo caminhar na direção certa. Fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que o Senhor está querendo. Aquilo que o Senhor está determinando. Então, eu erro o alvo. E errar o alvo, eu vou logo cometer coisas que vão desagradar o Senhor nosso Deus. É um perigo, é um perigo muito sério. Então, Deus já te deu um caminho, Deus já te deu um material suficiente para você não errar o alvo. Pelo contrário, para você permanecer na presença do Senhor nosso Deus. Então, a questão de negar a Deus, de não acertar o alvo, tem tudo a ver com a questão do pecado. Também a pessoa, de repente, ela se julga até uma pessoa certa, correta, mas não lembra que existe um Deus no céu. Esquece-se do Senhor. Então, também ela está transgredindo. Por quê? Ela está esquecendo daquele que o criou, daquele que sustenta a sua vida, daquele que é o seu ar, é a sua vida, é a sua saúde. Enfim, nós não podemos esquecer de Deus. Porque Deus, ele precisa representar tudo na nossa vida. E, por último, a origem do pecado. É natural que queiramos saber como tudo surgiu, desde objetos a grandes ideias. Nosso mundo foi criado por Deus e nós também. Ocorre que uma de suas criaturas, quem? Satanás. Satanás é criatura, não criador. Satanás, ele não cria nada. Ele não cria nada. Ele é criatura. Ele não tem o poder de criar. Ele tem o poder de destruir. Por isso que João 10, 10, diz que ele tem uma triplice missão. Matar, roubar e trazer destruição à vida das pessoas. Criar. Ele não cria. Ele só sabe fazer uma confusão na mente das pessoas. Como nós temos visto aí, ao longo dos dias, ao longo dos anos, esses acontecimentos. Então, o pecado teve a sua origem nele, quando ele não aceitou, não recebe a adoração que somente o Senhor Deus recebe. Jesus recebe o Espírito Santo. Ele também queria receber esta adoração. Mas a adoração não é para a criatura. A adoração é para o Criador. Nós devemos adorar o Criador e não adorar a criatura. Podemos amar, podemos ter um carinho especial. Como disse o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas nunca entender que eu devo ser adorado. Não. A adoração é só para ele. Por isso que o seu lugar no céu foi retirado. E ele perdeu, juntamente com ele, uma terça parte, perdeu também e caíram. Vieram as partes mais baixas da terra. E isso fez com que, ao estarem nas partes mais baixas da terra, eles vão logo tocar, tentar, vão se aproximar, vai tentar contra aquele que era o casal. O casal inocente que estava lá no Éden. Adão e a Eva estavam lá no Éden. Mas o diabo, Satanás, ele não perdeu a sua oportunidade. E ele foi lá, mais uma vez, para matar, para roubar e para trazer destruição à vida do primeiro casal. Então, a origem do pecado, a origem desse mal tão cruel quanto a todos nós, teve origem com quem? Com Satanás. Ou Lúcifer, que se denomina como o anjo de luz. As consequências do pecado. O homem foi criado bom, falaremos um pouquinho, a degradação da raça humana e a degradação do mundo em que vivemos. Vamos lá. O homem foi criado bom. Segundo as escrituras, o ser humano foi criado perfeito sem pecado. Chamamos isso de estado de inocência, em que o homem e a mulher não tinham consciência do mal. Sim, sim. O homem e a mulher não tinham consciência do certo ou daquilo que era certo, daquilo que era errado. Por quê? Eles estavam no seu estado de inocência, já sim, homens, homem e mulher, já formados com a sua consciência sadia, porém, sem nenhuma influência do mal. Mas quando deram a brecha para a serpente que é o diabo, aí esse estado de inocência foi retirado deles. E a partir daí, eles também, nós também passamos a ser mal, como diz a escritura. Deus procura um justo e não acha um justo sequer. Todos se fizeram mal. Todos se afastaram do Senhor. A degradação da raça humana. A humanidade pode até chegar à existência do pecado. A humanidade pode até negar a existência do pecado. Mas não pode negar a consciência de que estão errados quando comete uma falha, uma iniquidade, por exemplo. A pessoa pode até dizer assim, eu não erro, eu não peco, eu sou uma pessoa do bem. Mas quando ela comete um deslize, uma falha, ela entende, eu errei com alguém. Eu errei com meu filho, errei com a minha esposa, errei com o meu patrão, errei no trânsito, enfim. Ele entende que cometeu um delito. E que delito é esse? Se não o pecado. É o pecado, irmão. É o pecado. Todos nós herdamos o pecado como consequência da atitude do primeiro casal lá no Éden. O interessante é que esses dias eu disse em determinado lugar que muitos não querem e não aceitam ter recebido a herança do pecado. Porque falam, ah, não foi eu que pequei. E eu disse então que tem muita gente do mesmo modo. Era para abrir mão também das grandes heranças que receberam dos seus pais aqui na terra. Porque não foram eles que produziu a herança. Mas eles não querem a herança? Não querem as mansões? Não querem os milhões de dólares? Por que não também aceitar que o pecado chegou até a vida dele? E agora ele é dependente do Senhor Jesus? É que fazer isso é muito difícil. Reconhecer que não depende, principalmente quem tem condições, né? Reconhecer que não depende dele somente para alcançar algo, depende de outro. É se humilhar demais, não é verdade? Só que alguém que é carente, que necessita, ele se humilha sem ter problema algum. E nós, por não podermos resolver a questão da nossa salvação, então nós fazemos o quê? Nós também nos rendemos ao nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. O nosso Senhor tem feito algo interessante porque os homens cada dia mais estão piores, mais violentos, mais avarentos, amantes de si mesmo. Enfim, está terrível. Mas ainda tem possibilidade de salvação. A degradação do mundo em que vivemos. É curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que ele vive. Questão como alterações climáticas, poluição e alteração de produtividade dos alimentos tem sua origem nos efeitos do pecado. Por exemplo, essa semana mesmo, dia 16, se não me foge a memória agora de abril, lá em Dubai, um país riquíssimo, mais um tempo atrás, não, talvez não seja essa consequência disso, mas um tempo atrás eles, por ser um lugar bem desértico, e eles precisam de uma chuva de vez em quando, então eles provocam a chuva. Só que esse dia 16 agora, segundo a reportagem, choveu lá em Dubai, o esperado para dois anos, esperado para dois anos, muita chuva, muita tempestade. Por que isso acontece? Por que esses fenômenos estão acontecendo? Consequência da ação do homem, e o homem por sua vez está cheio de pecado. Então o homem, ele tenta fazer, ele tenta melhorar as coisas, mas a tendência é só piorar. Então a natureza, como diz Paulo, ela geme, ela não vê a hora também que ela será restaurada. Aí, aonde, por exemplo, ano passado, se não me foge a memória, ou se não em 2022, Pantanal, Pantanal esteve em seca, Pantanal, irmãos, rios do nosso Pantanal, em que não tinha 10 centímetros, 20 centímetros de água. Lugares que secou totalmente, onde as pessoas passavam, andavam quilômetros, pisando em terra seca. Hoje já voltou ao normal, praticamente 100%, mas até então é enchente em um lugar e seca no outro. É extremos de chuva em um lugar, extremos de frio em outro. Está tudo desregulado por causa do homem, da ação do homem, por causa do pecado. Por que a ação do homem? Porque se o homem não tivesse pecado, nada disso tinha acontecido. Então são as consequências, é a conta que chega para todos nós, todos os dias. E agora, consequências para quem comete o pecado? A morte, física e espiritual, e a perdição eterna. Sabemos, como diz Paulo, que o salário do pecado é a morte. Porém, também vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz assim, Após criar Adão e colocá-lo no Éden, Deus advertiu que ele não comesse do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, para que não morresse por ter dado mais ouvido ao que Satanás lhe disse, tendo desobedecido a Deus, homem e mulher se sujeitaram à morte. Por quê? Porque a serpente vai dizer, ah, não é bem assim, não, não. E é sempre vai ter alguém que vai contrariar a palavra, que vai procurar contrariar o ensinamento, que vai procurar contrariar aquilo que Deus falou. Mas Deus disse, vai morrer. Agora, a pior morte, queridos, não é a morte física, é a morte espiritual. É quando alguém vai estar vivendo afastado de Deus por toda a eternidade. Por isso, que é fundamental que, para vencer essa morte espiritual, nós tenhamos um relacionamento firme com o Senhor Jesus. O pecado gera a morte física e o pecado gera também a morte espiritual. Portanto, o pecado, ele é hereditário, como eu disse atrás. De Adão e Eva passou a todo ser humano. Todos nós somos alvos do pecado. Não somente isso, mas todos os filhos de Adão e Eva herdaram a pecaminosidade de seus pais e a morte que os levou. Então, nós vamos entender também que já nascemos sabendo que um dia vamos morrer. Só não passaremos pela morte se nós aceitarmos o Senhor Jesus e passarmos pelo arrebatamento. Se não, caso contrário, todos nós. Você, jovem, é, você, com toda a sua força, você é adolescente, você é juvenil, você é criança, você é irmão, com toda a tua força. Mas não tem jeito. O pecado, ele possibilita que a morte chegue a todos nós. Com a queda da comunhão e a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual. A morte espiritual é a pior do que a morte física, porque para a morte física ou para a doença física, ainda tem um analgésico, tem um remédio, tem a cirurgia, tem os antiframatórios, enfim. Mas para a alma, qual o remédio que pode curar a alma, a não ser a maravilhosa presença do Senhor, o sangue do Senhor Jesus? Agora, por último, queridos, a perdição eterna. A perdição eterna se dá justamente após a morte física. Morreu dois caminhos, o caminho com o Senhor e o caminho longe do Senhor. E a tendência é, se eu não quiser hoje morar com o Senhor Jesus, então a minha tendência no final é morte eterna. Mas se eu tenho o caminho com o Senhor, a tendência é alcançar a vida eterna. Você, deixo para você uma pergunta. Você já fez a sua escolha? Hoje, se você quer estar com o Senhor Jesus na eternidade, ou você quer estar longe da presença dEle, com o outro lá? Com quem você quer estar aí na eternidade? Hoje, o Senhor deixa eu e você escolher o que nós queremos. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais jeito. O que foi feito aqui vai ser o que vai estar determinado para sempre. O João Cruindo fala que a fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda raça humana, ela foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tentam tirar do ser humano a responsabilidade pelos seus atos. Não tem como, queridos. Só tem, só aquele, aquela pessoa que não consegue, que é especial, não consegue diferenciar entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, ele está isento dessa questão. Agora, você que tem, você que consegue planejar, você que consegue trabalhar, ganhar o seu dinheiro e não quer cuidar da sua fé, você está correndo um perigo muito grande. Semana que vem eu te convido, vem comigo. A realidade bíblica da salvação. Falamos sobre a realidade bíblica do pecado e falaremos agora também sobre a realidade bíblica da salvação. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te convido a vir somar comigo. Nós já somos aí 120 mil no nosso canal do YouTube. Venha ser o 122 mil, o 123, venha em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e um excelente final de semana.